E para muita gente, os radares, tão comuns hoje nas cidades e rodovias, só servem para flagrar quem trafega em alta velocidade. E essa é a função do equipamento mesmo, né? Assim, muitos motoristas são multados e o dinheiro arrecadado ajuda na conservação das estradas, por exemplo. Mas uma relação que nem todos fazem é que forçar quem está ao volante a andar mais devagar ajuda também a diminuir o número de acidentes. Carlos Alberto é motorista profissional. São mais de 300 quilômetros de estrada que ele percorre todos os dias para fazer o transporte de combustíveis no Distrito Federal. Depois de 10 anos de profissão, Carlos garante, as estradas brasileiras estão mais seguras. No próprio Distrito Federal, as próprias vias eram bem mais mal arrumadas, vamos dizer, mais finas, né? Agora, além disso aí, a sinalização melhorou e as vias também para nós trabalhar melhorou, né? Tanto nas partes de sinalização como em tamanho, né? As melhorias nas rodovias federais são resultado do Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ação quer aumentar a segurança nas vias federais por meio de instrumentos como radares e lombadas eletrônicas. São mais de 3.400 equipamentos de controle ao longo de 6.500 faixas de rodovias monitoradas pelo órgão. Com o fortalecimento da fiscalização nas estradas, o número de acidentes nas vias federais diminuiu mais de 30% entre 2010 e 2015. Já o número de mortes caiu em 20,8% no mesmo período. Nós nunca podemos nos acomodar e ficar satisfeitos. Enquanto houver mortes no trânsito, nós precisamos continuar trabalhando na implementação de políticas públicas, nós precisamos continuar desenvolvendo projetos de segurança viária que reduzam tanto a quantidade quanto a severidade dos acidentes. É por meio de equipamentos como este que o DENIT garante a fiscalização nas rodovias federais. As lombadas eletrônicas informam aos motoristas a velocidade com que atravessam o sensor. Se eles ultrapassarem a velocidade da via, uma câmera fotografa o carro e uma multa é enviada para a casa do infrator. Apesar da redução no número de mortos e feridos, a quantidade de acidentes no país ainda é alta e custa caro aos cofres públicos. De acordo com um relatório divulgado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, os acidentes em rodovias custam em média 40 bilhões por ano ao governo federal. Para este especialista, o investimento em equipamentos de controle de velocidade nas estradas é fundamental para reverter este cenário. Todos os países que reduziram a mortalidade, o número de feridos no trânsito, tiveram como ponto principal o controle da velocidade, especialmente uma redução da velocidade em áreas urbanas, mas também em rodovias. Não existe programa de segurança no trânsito no mundo que não contemple como ponto fundamental o controle da velocidade. Segundo o DENIT, a redução de acidentes nas rodovias foi o principal benefício que o Plano Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade trouxe à população. Mas os esforços do governo não funcionam sozinhos. Nós temos o desenvolvimento de projetos viários através da implantação de uma sinalização mais ostensiva em locais que nós identificamos como crítico e em locais concentradores de acidente. Além disso, nós temos também algumas campanhas educativas que são desenvolvidas. Nós temos um projeto escola em que nós visitamos as escolas, nós plantamos a semente nas crianças no sentido de educar. Nós tivemos grandes resultados de crianças que fiscalizavam os pais no sentido de usar o cinto de segurança, de não exceder a velocidade. Então, todos esses são conceitos que nós abordamos nas nossas campanhas educativas.